Meu nome é Júnior dos Santos e agora eu sou um Pretorium Fighter. Galera da TATAMP TV, estou aqui com o Vitor Belfort. Vitor, anunciado como um dos treinadores do TURP. A maior novidade hoje, como é que está essa expectativa aí? A expectativa é saber que em cada momento a gente vai lidar com a sua situação. Não adianta a gente se preparar com o verão enquanto é inverno. Eu estou vivendo esse momento agora. É um momento preparativo para a minha luta contra o Serio, então é nisso que eu estou focado. Estou muito feliz por ter sido escolhido. Estou muito feliz por ter um rival no nível do Vanderlei, um rival esportivo. Uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que tenho certeza do crescimento dele. Um rotador como pessoa, um ser rítido. E vai ser uma história maravilhosa que o Brasil vai poder acompanhar. Tem incidência que não só para mim, quanto para a família. É uma vitória a gente poder trazer. A gente trabalhou tanto para o esporte, se chegasse ou chegou. E o Vanderlei ainda está surfando essa onda, né? A gente está surfando essa onda e no final vão ser dois ícones se enfrentando. E, com certeza, eu vou estar 100% com os caras que estão no geral. Vai chegar o seu momento. O que muda agora, Vitor? São anos aí, como lutador, o esporte cresceu totalmente diferente daquele evento de 98. Você amadureceu, o Vanderlei amadureceu. Como é que está? Como é que é isso tudo para você agora, esse momento agora? O momento é isso. Acho que cada dia se fala-se por si só. Não adianta a gente... Você vai ter dias para saber o que a gente vai poder estar ali. Então, no dia a dia, vai falar por si só. Acho que o momento chegou, o momento é maravilhoso. Um momento épico para todos nós. Para vocês, da Datan, para vocês, telespectadores. E o momento chegou é isso. E, Vitor, como é que fica o seu posicionamento na categoria? É claro que estou fazendo agora praticamente um mini GF. Meu posicionamento é um só. Vou preparar para o Anthony Johnson. Esse é o meu posicionamento. Estou embora hoje à noite. Vejo vocês no UFC 142. E as predictions, as coisas, eu deixo para vocês acharem o que vocês têm que achar. Quem é o melhor, quem é o pior. Essa aí é uma expectativa que eu não tenho como falar. Qual a expectativa aí para o Anthony Johnson? Ele que vem... Ele que vem... Ele que vem... Ele treina com vários brasileiros, né? O Black Zinner lá, o Josias, o Jorge Santiago, o pessoal. Como é que você acha que ele vem preparado para esse combate? Aquele triângulo muito prazer. Inclusive, que já treinaram com você, né? Estou muito preocupado. Estou preocupado com aquilo que eu tenho que fazer. Eu vou enfrentar o Leão. O Leão vai estar com fome de vitória. E aquela noite eu vou estar com o braço levantado. Como é que vai ser com a torcida a seu favor? Isso é maravilhoso. Com certeza que eu vou usar. Você é torcida como... Você não iria pagar mais gasolina, a gente vai. E poder lutar, de repente, a final do túnel num grande estágio aí. Isso aí é uma próxima estação. É você fazendo história aí todo... Vários etapas, né? Graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus por todo o privilégio. Parabéns, Vitor. Boa sorte. De novo paciente. Parabéns, Vitor. Sai da agora. Então, eu posso até aqui. Eu vou pensar muito hoje e dar uma balançinha. T Thomas Se người mesmo. Téia pegue. Veja aí. O que é isso?